São diversas as ações realizadas pela Prefeitura de Cocal da Estação, na região norte do estado. Nos últimos dias, uma série de inaugurações tem sido realizadas pelo prefeito do município, Rubens Vieira. Rubens é aclamado pelo povo diante dos resultados obtidos à frente da gestão municipal. No último final de semana, Rubens Vieira entregou para a população da comunidade de Agrovila Jacaré 1 uma quadra de esporte coberta, recém-construída. Além de uma escola completamente reformada. Uma quadra dessas é muito importante para a gente aqui, porque tanto o pessoal da comunidade aqui, quanto a escola pode utilizar, quanto o pessoal de outra região também. Melhorar a educação física, que a gente fazia atividade no campo de terra, pegava muito sol. A solenidade contou com a presença de várias autoridades e lideranças do município, que ressaltaram a importância da obra inaugurada. A gente vem aqui ver o município realmente prosperando, um prefeito trabalhador. Nesse ginásio do esporte aqui, é um ginásio muito bonito, aqui para a comunidade de Agrovila Jacaré, está de parabéns. A iniciativa do prefeito Rubens, com toda a sua equipe, esse belíssimo ginásio, esse belíssimo ginásio, esse final de semana é a segunda inauguração que eu participo. Diante das ações, a popularidade do prefeito tem crescido em Cocal da Estação. Nós estamos entregando hoje esse ginásio poliesportivo a essa comunidade, que é a Agrovila Jacaré, onde era um sonho desse povoado aqui ter um local para as suas práticas esportivas. Uma reforma e ampliação de uma escola quase no valor de um milhão de reais para esse povoado aqui. Esta é a quarta quadra de esporte entregue para os jovens de Cocal pelo prefeito Rubens Fierro. A ação tem trazido os bons resultados, principalmente para a juventude que vive a ansiosidade.